Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia A voz do Nicolas tá baixa pra caralho aqui, mano Mano, foi isso dali do campeão, quer começar? Quer começar, Léozinho? Vai que vai, vai que vai Eu começo? Vai que vai Dia de injúria, tipo Amiri Se eu mira, corra Cê tá ligado, rimando pra porra Um salve pra fúria Cê tá ligado, o que eu vou fazendo Eu vou desenvolvendo, pô Você tá ligado, mano, pode ter certeza O lugar sem ideia Cante, Léozinho, diz pra mim Quem são os maiores campeões da aldeia, porra Sabe que é sem rimavan Que mana, pé de manhã Salve, talve, Nicolas E um salve pro Da Massaclan, cê sabe que eu desenvolvo Pode ver que assim, meu mano, que eu já me envolvo Rap é de raiz Eu passo nesse país Cante, Léozinho, Thiago Ramp é o MC Raiz E tatu Verso incendeia Passe o tempo que for Nós continua rimando aqui na aldeia Cê sabe muito bem, mano Que eu sou batalhador Então chega, Léozinho Que também foi o ganhador Ei, vamos fazer a rima do campeão Cê tá ligado, mano Que é a maior satisfação Chegar depois de uns anos E rimar na base Chegar aqui Ser campeão Também passar de fase Eu sei que vai ter uns haters Xingando eu e o Cante Porque tão os mano Que adoram ver nós perdendo Cê tá ligado Mas graças a Deus Tão os mano Que rimam por nós E também segue aqui desenvolvendo Um salve pro meus haters Pro meu Eu sou e pra todo mundo Um salve para as mina Pros mano Pro vagabundo Um salve pro Tavim Pro Nicolas Pro meu, Manu, Thiago Pra todo mundo Tá ligado que eu não acabo Mas aí Cê tá ligado A geração raiz Um salve para o Reféu Esse moleque é mais feliz, hein Ele que é o segundo O campeão da aldeia Se falando que fui eu É porque a mentira foi feia É nóis, senhor É nóis, senhor É nóis, carai Mais uma vez É nóis, caralho É nóis Aí, Leozinho Tá com quantas agora Quantas? Mano, eu acho que 16, mano Por aí Caralho Caralho Puta parou Tem 10 anos E tem 16 ainda E você tem 59 já Você é louco Não, ainda não 33 hoje 33 hoje Caralho Obrigado, família Vocês são brabos, velho É nóis, mano Faltou o cozinho, galera Vamos agradecer o cozinho aí, velho Satisfação o cozinho Caralho É nóis, rapaziada Satisfação a todo mundo Leozinho Prodígio da Biqueira Odeio, não gosto Ai, eu odeio o Tavila Eu odeio o Tavila O vagabundo vai dormir no sofá É isso É nóis, cara É nóis, cara É nóis, cara Satisfação, Mel Maia Queria mandar um salve pra Mel Maia Galera Eu queria mandar um salve pra sua mãe Tô com saudade Eu queria Eu queria falar publicamente Que eu odeio o Tavim, tá ligado Eu não gosto do Tavim Se alguém espera a fit meu e do Tavim algum dia Isso não vai acontecer, tá ligado Muita vai acontecer E, mano, é isso, rapaziada Fica com Deus Brunão, aqui é o nome de todos vocês Posso cantar uma música aqui em homenagem ao meu amigo? Desafio cantar uma música aqui em homenagem ao meu amigo? Galera, não, não vai cantar música nenhuma, não Rapidão Tô brincando O maluco me cortou Que porra é essa? Mas aí, o desafio feito O Leozinho versus o Tavim aí, mano Tá ligado? Nós vamos soltar isso qualquer hora, hein, mano O Leozinho falou que você nunca ganha dele O Leozinho falou que você nunca ganha dele Eu mato, eu mato, eu mato O Tavim não tem chance, né, mano Mas o Nicolas nós pode fazer esse contra qualquer dia Nós fazemos o Nicolas Beijo do Cozinho Mandou mais cem reais pra vocês, galera Olha aí Que isso, né Família toda Família toda do Cozinho tá aí Caralho, mano Esse cara tá foda, hein Ô, ele gastou mais de mil reais brincando aqui hoje, bro Caralho Ó, lembrando Nós vamos contabilizar todas as doações E vamos aí dividir com os campeões a premiação Certo, mano? Valeu mesmo Tamo junto E, pô, mano Fala aí, Tavim A música que você queria cantar Ah, é brincadeira Não ia te cortar, não É uma música mais ou menos assim, ó Bebe, eu te faço convite Pra vim aqui pro meu mundo O Léo começou a fumar green E virou um vagabundo É isso que eu queria dizer Caralho, Tavim É nessas horas que eu tenho orgulho Beijo, galera Tamo junto Tchauzinho que se foda É isso Foda-se Criar isso na internet Caralho Podia ter ficado calado e ser um poeta, mas não, né? Perdeu a chance Família, fica com Deus agora, é sério É, Marília Você também podia ter usado o camisinha, mas criou seu pior inimigo Eu só faço merda Seu merda Poderia ter parado Mas não Poderia ter parado, mas não Vem, Tavim, vem Olha lá Vem pro palco, gente, vem pro palco Bora, bota o beat Bota a merda Calcem na mouse, é tudo que eu queria É um in, um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz de ser fogo no bang Nós é bumerangue Vai e volta, eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite sem arar pra acabar Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo